Decisão! Assim está sendo encarada a partida que o Azul Espato Branco tem nesta quarta-feira pelo Campeonato Paranaense. O jogo será contra o São Joséense, válido pela nona rodada. E após os últimos tropeços, o momento pede um esforço a mais para conseguir a vaga para as quartas de final. É um jogo muito importante dentro das nossas pretensões. Precisamos ganhar sabedor que vai ser um jogo difícil, não existe jogo fácil. O São Joséense, depois que mudou o seu comando com o Agil, está vindo de resultados expressivos. Então a gente amanhã tem que estar bem concentrado para poder fazer os três pontos aqui dentro de casa. Em caso de vitória, o Azulis pode garantir a classificação nesta rodada. Porém, o adversário vem buscando pontos para garantir a permanência na primeira divisão. Por isso, o treinador convoca a torcida. A gente tem que agradecer a presença do torcedor. Eu acho que todos os jogos aqui foi casa cheia. Já falei isso para vocês. O desafio que todos nós temos no Azulis é para ter um calendário anual, para também ter uma arena futura, para ter certeza que Pato Branco tem condições de colocar muito mais público aqui, por ter uma estrutura melhor futuramente. Assim, eu espero que aconteça. Para o jogo, o Azulis-Pato Branco tem algumas baixas. O zagueiro Jonathan, o lateral Williams Bahia e o volante Luiz Otávio. Por outro lado, a expectativa é da volta do volante Giba e do atacante Vieira. Outra boa notícia é que o volante Xavier, que cumpriu suspensão no último jogo, também está de volta. É um jogo muito difícil, importantíssimo para nós. Nós sabemos que eles vão vir muito forte, ganhar o último jogo. E acredito que eles ganhando, eles também saem da zona de rebaixamento. Então, vai ser um jogo muito difícil. O jogo, a equipe deles é uma equipe muito física, que tem bastante confrontos. Então, ele está preparado para poder ganhar o jogo. A direção manteve o preço dos ingressos em R$ 30,00 nas arquibancadas e R$ 50,00 nas cadeiras. E espera casa cheia, no jogo que está marcado para as 20h30 no Estádio Os Pioneiros.